Música Música E se eu não conchei, a mão das mulheres, responde o senhor não, não preste atenção, não é bom amor, responda com seu votãozão. E se eu não conchei, a mão das mulheres, responde o senhor não, não preste atenção, não é bom amor, vai e vai. E se eu não conchei, a mão das mulheres, responde o senhor não, não preste atenção, não preste atenção, não preste atenção. Garantia